Fala pessoal, estamos diretamente aqui da Brasil Gaming Show no estande da 2AM. Eu estou aqui com o Felipe Oliveira, que é o gerente de produtos da empresa. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo, obrigado por terem vindo aqui, espero que estejam gostando. Qual que é o conceito por trás da 2AM? É uma marca lançada recentemente para o público, mais ou menos na semana passada, inclusive. E eu queria que você explicasse para nós o que é o conceito por trás da 2AM, o que ele pode trazer de benefícios para o público gamer. A 2AM nasceu para ser uma empresa que descomplica a vida do gamer. Como a gente citou no nosso evento de lançamento, muito gamer tem dificuldade para encontrar a máquina adequada, não entende de coisas técnicas, de hardware, então ele tem essa certa dificuldade. Então a gente tem uma aba de compra por jogo, para facilitar a galera a achar uma configuração adequada para o jogo dele. E a gente tem toda a parceria que a gente tem com a Intel, com a Nvidia, com a Razer, HyperX, Corsair, que vem trazendo para a gente mais corpo e possibilita do gamer de ter produtos super bem configurados e da maneira que ele quer. Uma coisa interessante até, com o lançamento dessa linha, é que você pode escolher, por exemplo, o seu jogo favorito, né? Você quer comprar uma máquina, você pode escolher o seu jogo favorito, e no site da própria 2AM, você selecionando o jogo, ele já te dá uma configuração específica, certo? Exato. A gente tem uma gama de jogos, a gente vai adicionar sempre mais, mas a gente tem os principais jogos do mercado. Então, por exemplo, o cara quer jogar um Minecraft, ele vai clicar lá e aí vai abrir três configurações para ele. Uma para ele rodar o jogo no mínimo, uma no recomendado pelo fabricante e uma no que a gente considera ideal para ele ter mais performance. Ele também pode escolher outros jogos, como Rainbow Six, PUBG, FIFA, GTA, LoL, CS, tem vários jogos lá que vão dar as configurações adequadas. E aqui na Brasil Game Show, vocês também estão lançando uma linha exclusiva de produtos 2AM, né? Do Yoda, né? Que é um streamer muito famoso aí. O que é que consiste essa linha? O Yoda é nosso embaixador, então ele participou aí com vários inputs, vários insights nas máquinas, e aí nada mais justo do que a gente fornecer, não só para o Yoda, mas para o público dele, uma máquina customizada dele. Então o Yoda tem o desktop dele, o notebook dele, os periféricos customizados do Yoda. Então a galera que é fã dele vai poder ter uma máquina com a cara do streamer que ele mais gosta. E além disso, vocês estão com os desktops espetaculares aí da 2AM, que vocês até apresentaram no evento de lançamento da marca, né? E quais atrações o público da Brasil Game Show, nesses cinco dias aqui de evento, vai poder encontrar e vai poder curtir aí com a marca e com a 2AM, com essas máquinas aqui? A gente trouxe praticamente o nosso line-up completo. Então a gente tem notebook, a gente tem desktop, a gente tem a linha Insane, que é essa linha que você está falando, que é em parceria com a InWin, são gabinetes diferenciados e a configuração é super high-end. Então ali a gente está falando de i9, a gente está falando de 32GB de memória Corsair RGB Vengeance, a gente está falando de Watercooler EKWB, RTX 2080 Ti, onde nós somos o primeiro fabricante a ter a série RTX no Brasil. Então tudo que tem de mais top, ele encontra nessa linha, mas a gente trouxe uma linha completa para o gamer testar. E aí tem vários jogos ali, ele tem o novo Tomb Raider para testar junto na RTX, que é um jogo utilizado para benchmarking. Inclusive a gente está até concorrendo a prêmio da Versus como máquina profissional. Então realmente o gamer que vim na BGS vai poder ver bastante coisa aqui na 2AM, conhecer a linha completa e testar alguns jogos aí, bem novidade. Beleza, cara, show de bola demais. Então galera, aproveitem aí se você está aqui na Brasil Game Show, venha no estande da 2AM, conferir essas grandes novidades aí, porque vai beneficiar demais o público gamer que gosta de jogar, principalmente no PC. E muito obrigado aí meu amigo pelo seu tempo. Eu que agradeço a vinda de vocês mais uma vez. E realmente espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aqui para apresentar. É isso aí, o prazer é nosso, cara. Valeu. Obrigado galera, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.